Quando o fogo começa aquela parte mais forte Acabou Gente, olha que burra Eu limpei aqui ontem, aí eu joguei Um spray na árvore Olha, tudo branco De novo Porque eu joguei, quando eu terminei Eu joguei um pouquinho assim, ó Vai ficar parecendo que nevou Só nessa parte aqui Nossa, olha o pisca-pisca Tá tudo branco, olha o pé da árvore Ah, e eu tinha falado que ele era Tipo uma espuminha, mas não Depois ele fica durinho, esfarelento Não sei se vai dar Pra vocês verem Deixa eu pegar, ó Ele fica Um pozinho assim, esfarelentinho Muito legal Esse spray aqui Vou mostrar de novo pra vocês Se vocês quiserem comprar Comprem esse e deixe secar O Fê me disse que ia secar Eu não acreditei Então esse aqui, ó Foi um spray Sério, muito bom Bem melhor do que o que eu usei ano passado Que era uma latinha preta Se eu não me engano Super indico usar esse aqui Que ele vira uma espuminha Ficou muito bonito O efeito Ficou parecendo neve mesmo Bu Olha que menina arrumada Ó Vocês nem me conhecem mais, né Quando eu tô assim Que eu só apareço aqui nesses vlogs Parecendo uma doida Deixa eu contar pra vocês A história da minha vida Hoje Já é sábado Uma amiga minha me convidou Pra conhecer a casa nova dela Aí Tomei banho Rastei a perna Botei meia calça Vestido E fui me maquiar Então lá me maquiando E minha perna Tipo coçando Ardendo Só que eu tenho um pouco Alergia do argilete Então direto Quando eu depilo a perna Fica ardendo Mas é normal, sabe Saem umas bolinhas assim Meninas me entenderão Dá umas empelotadinhas Mas outro dia Tá tudo certa Ai Vamos amor Vamos Ai Toda vez eu tenho que sair de casa Eu sou a louca do xixi Eu preciso fazer xixi Antes de sair de casa Não importa o que eu não esteja ainda Ai Fui no banheiro Como achei a minha calça Minha perna Vou nem falar nada Vou mostrar pra vocês Olha Pra isso Olha a cor Olha um cachorro lindo Puta da vida Porque vai ficar sozinha em casa Cadê? Aqui Gente Olha isso Eu não tô acreditando nisso Minha perna está simplesmente Toda empolada E vermelha Horrível Sério Tá coçando Ai Eu não sei o que eu vou fazer Mas Tudo que tá pior Tudo que tá ruim Pode piorar Não é mesmo? Ai Estava eu com a minha bota Vocês lembram da minha bota Que eu comprei Lá em Matosinhos Por 3 euros Olha o que aconteceu com ela Saiu Solado Ai Que legal Né amiga E deixa eu te contar Não foi só de um pé Foram dos dois Tá muito bom Esse sábado Nossa Eu sou uma pessoa De muita sorte Na vida Eu tô assim Emocionada Tava achando Que eu tava arrasando Porque tava me sentindo linda Com essa maquiagem Ai deu tudo errado Amor O que que eu faço? Você ainda chora É eu acho que eu vou fazer isso mesmo Porque olha Ai tô aqui esperando Minha perna Desempolar Pra eu decidir Se eu vou sair Ou se eu vou ficar aqui Curtindo a minha maquiagem Sozinha Melhorei Sim Melhorei Parou de arder um pouco Parou de coçar tanto Eu passei uma pomada Que eu tinha Porque a primeira semana Que eu cheguei aqui no Porto A minha tatuagem Que eu já tinha chico Há dois anos Resolveu A dar alergia Porque Não sou essa pessoa estragada Né gente E aí Eu tinha uma pomada E tinha a loratadina Também Que eu tomei Dessa vez Deu alergia E eu tomei a loratadina Passei mesmo Um tempo inteiro Na pomada Ai deu uma aliviada Então Vou sair com 11 graus E o que? Pernas de fora Vão me dar mal? Muito Provavelmente Mas Não tem muitas escolhas Não é mesmo? Ai gente Tô me sentindo tão gatinha Eu sou muito modesta Só que não né É difícil eu me sentir bonitinha Assim Então quando eu me sinto Eu falo Amor Faz a thumb Faz a thumb Então Sei lá Se tiver legal Lá na Bianca Que eu mostro pra vocês Porque ela tem uns sobrinhos Muito fofos E eu não vou conhecer eles Pessoalmente hoje E tem cachorro E tem tudo que eu gosto Criança, cachorro, comida Então Qual é a coisa Eu mostro pra vocês lá Que eu mostro pra vocês Que eu mostro pra vocês Amor Amor Você tá se sentindo muito americano Bi Bi A gente pode contar histórias de terror Pra ficar americano De verdade Olha isso Não mentira Eu não quero histórias de terror Tá É só brincadeira Fala sério Tem coisa mais americana Tem coisa mais americana do que isso Gente Essa é o bom Tá bom Vai 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 Olha lá A ganância Fuiam 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 Olha aqui Começou a árvore de natal E a gente tá um pouquinho atrasado Só pra variar Mas quem tem amigo tem tudo A Jacca tá lá E tá filmando tudo pra mim Então eu vou colocar pra vocês aqui E aí Aplausos 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 O nóis tá como? Com frio? Atrasado, e com fome Eu tô com muita fome Muita fome, porque a gente não comeu A gente só tomou café da manhã Meu Deus, a gente só tomou café da manhã com cereal Ainda porque a gente não tinha pão E foi pouquinho né? Foi pouquinho, porque também não tem muito cereal nem leite Acho que a gente precisa fazer compra, não é mesmo? Um pouquinho E aí a gente É por aqui? O Fê passou semana inteira tranquilo de trabalho Hoje... Tranquilo naquelas né? Ah, tranquilo Tranquilo tipo, ah, eu tenho lá... Parava na hora que eu planejava parar E aí hoje, que era um dia O trabalho dele pegou Forte, mas também a gente durma até tarde E aí minha aula de inglês como sempre passa No horário né, porque minha professora Já é minha amiga Porque falar muito Mas é que hoje a gente falou sobre internet Aí eu tenho muita coisa pra falar No... Quase atropelou Quase atropelou Uma camerada na cabeça de uma pessoa Anda porra E aí A gente saiu atrasadíssimo A gente saiu de casa 5 horas Até que ia ser 5 e meia Aí o ônibus não passou O Uber que a gente pediu Eu não era muito ágil Pra trocar de faixa Aí tava meio trânsito Ela ficou parada no trânsito Mas a gente tá chegando Perdi os fogos Mas a Jaque filmou Não gosta dos fogos mesmo? Eu também não sou muito fã de fogos Vocês sabem né? Quem viu o vídeo do São João Lembra que fogos não é meu forte E aí agora a gente tá chegando aqui O Felipe me comprou a deparação O Natal chegou gente Dá pra imaginar Meu braço tá doendo já amor Dezembro chegou O Felipe não sabe, tá vendo? Fico falando com o Felipe aqui nos comentários Mas esse canal aqui ó Eu que sou explorada Eu peço pra ele filmar durante 2 minutos E eu tô com dor no braço Pode parar Qual o canal do canal? Sim, pera O que eu tenho que filmar então? É só perguntar isso aqui? É só perguntar O monte, monte coberto de mosgo Mosgo tapa a pedra dura Dura é a tempestade Tempestade vendaval Vendaval que despe as folhas Gente, eu encontrei aqui a Maiara Que assiste meu canal E eu esqueci o som Bruno Outro Bruno Outro Bruno Meu Deus, como que eu esqueci? Talvez eu assisti né? Qual o nome dela? Cláudia é Nice Nice Beijo Gente, tem noivas aqui Eu quero casar no Natal Olha que lindo Não, mas eu acho que não são noivas Tá com mais cara de debutante Que legal e que frio que elas devem tá Puta merda A linda Basta merda Basta merda Basta merda De novo Basta pera A linda Basta merda Basta merda A linda Oh, yeah.